Bom dia Itapoca, hoje o tempo maravilhoso, segunda-feira, estamos aqui na loja Uco Aversão e vai dar uma palavrinha e uma mensagem pra vocês. Bom dia pessoal, bom dia Barrigudinho, pessoal que assiste o Barrigudo, né? Barrigudo é sucesso, vamos estar sucesso, vamos estar bombado em todo campo. O que mais a gente faz por hoje, né Barrigudo, né? Seus brincadeiros, o pessoal gosta, né? Sim, por favor, estamos aqui, né? Mais na segunda-feira, começando mais uma semana, né? Desejar a vocês a semana de bênção, de paz, pra você, da sua família, pra todos nós aqui, batalha o dia-a-dia, né? E nós estamos aqui, né? Com a lojinha aberta, as portinhas abertas, tem muita coisa boa aí pra você usar agora no inverno, né? Cozinha tagel, gozinha magalonga, cozinha que você usa no dia-a-dia, né? Estamos aqui de porta aberta, esperando você e sua família, viu? Bom dia a todos e uma boa semana pra todos nós, amém. Amém, estamos aqui na loja Uco Compecções, cuida galera, venha pra cá, Preço bom e qualidade, só tem aqui mesmo, parcela no cartão, no Pix, dinheiro na hora, tem um desconto maravilhoso. Uco Compecções, tá bom?